Música Olá, meu nome é Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que todos nós precisamos ter na hora de comprar um botijão de gás. Para orientar as pessoas, a Agência Nacional do Petróleo elaborou uma cartilha que faz parte do programa Gás Legal. Sobre o assunto eu vou entrevistar agora o coordenador regional de fiscalização da ANP, Manuel Policarpo Neto. Muito obrigada pela presença. Obrigado você, Débora. Bom, a cartilha é essa aqui. Ela tem as principais informações, orientações para a gente poder comprar um botijão de gás seguro. Não só comprar, Débora, como manusear também, quais são os cuidados que você deve ter para observar na compra e no manuseio desse botijão dentro de casa. Isso é importante, botijão, eu costumo dizer que botijão é um instrumento extremamente seguro, né? É um vasilhão extremamente seguro, quando manuseado de forma correta. Se você manuseia esse instrumento de forma incorreta, você está gerando uma série de perigos para você, para a sua família e para toda a comunidade no geral. Você pode ver aí que no país nós tivemos vários acidentes, temos vários acidentes em favelas, né? Tivemos há pouco tempo do Rio de Janeiro, no Quifilé, né? Que foi um acidente grave com botijões, que normalmente estão relacionados a um armazenamento incorreto do botijão, a um manuseio incorreto dos botijões, né? Gerando vazamentos e esse sim, perigoso, né? O vazamento de um botijão é uma coisa perigosa, porque ela acumula gás e pode fazer um incêndio grande. Vamos mostrar aqui o que a gente pode encontrar, né? O que tem aqui? As orientações. Comprar sempre de revendedor autorizado, que é um assunto que a gente vai falar bastante. E cuidados com a entrega, né? A escolha do botijão, que é importante. E outra coisa que foi o que agora o senhor acabou de falar. Exatamente como guardar, né? O armazenamento do botijão de gás. O armazenamento, o manuseio dele dentro da casa, como fazer, o que fazer. Principalmente em sinistros. Eu posso deixar o botijão de gás guardado, deitado? Não. O botijão de gás, ele é preparado para funcionar em pé, né? Porque o botijão, o gás dentro do botijão, ele está em fase líquida. Tanto que é comum o consumidor balançar o botijão e dizer, olha, tem água dentro do botijão. Não é água, é o gás. O gás é em fase líquida. Quando você deita o botijão, esse botijão, ele, você, primeiro, no movimento de deitar o botijão, você pode criar um problema na válvula e criar um vazamento, né? Segundo, que quando você deita esse botijão, esse vazamento pode ser na fase líquida do gás. Que é uma fase extremamente perigosa, se houver um vazamento. Porque você tem uma ignição muito maior do que o do gás. Porque o gás, a fase gasosa do gás, que é essa comum que a gente sai, a válvula é preparada para funcionar ela, para manter ela num fluxo constante. Na fase líquida, não é. Então, de forma alguma, se deve deitar botijões para usar. Para armazenar, já também não se deve usar. Porque se houver algum perigo de vazamento, esse perigo continua sendo grande. Então, o botijão foi preparado para ser armazenado em pé. Então, ele deve ficar em pé. Agora, eu vou escolher um botijão de gás. Chega em casa, um botijão. Como é que eu vou saber se aquele botijão está bom para uso ou não? Está seguro ou não? Além da válvula. Dessas seguranças, assim, para a dona de casa, na hora de comprar, ela ver se está enferrujado? Como é que ela tem que analisar? Bom, os principais pontos a serem observados são fáceis de ser observados porque são visuais. O botijão novo, o botijão que passou por uma revenda autorizada, que passou por uma distribuidora autorizada, ele, primeiro, está pintado. Então, ele tem uma aparência de botijão conservado, pintado. Segundo, ele não tem marcas de ferrugem nele. Não tem nada enferrujado nele. Principalmente na parte de baixo do botijão. Se você olhar a parte de baixo dele, você vê muitos lugares que estão enferrujados. Nesse botijão deve ser rejeitado. Outra coisa que deve ser observada é que o botijão, ele hoje, ele tem que ter, em cima da válvula, ele tem que ter um lacrezinho, que é um lacre da distribuidora, dizendo, dando a data do envasamento e a validade. Outra coisa que tem que ter também é uma etiquetazinha. Nessa etiqueta, ele tem que dizer os principais cuidados, os telefones de contato que você pode ter se você tiver algum problema com aquele botijão. O botijão tem que ter a marca da empresa. Tem que estar a marca, está feito lá. Para a pessoa ligar se acontecer alguma coisa, tem aquele... Débora, é uma coisa engraçada. Se você tiver qualquer problema com o botijão, você pode e deve acionar a revendedora. Por isso também é um dos motivos importantes de você ter uma revendedora autorizada, porque você tem a quem acionar. Essas revendedoras, uma das coisas que ela é obrigada por ser regulada é dar assistência técnica a você. Ou seja, se você está tendo um problema de vazamento, que é fácil você identificar, quando você bota a válvula, a cartilha ensina isso, quando você bota a válvula no gás, você deve fazer um teste simples que todo mundo faz, a mãe da gente já fazia, que é o seguinte, você pega uma buchazinha dessas de lavar prato, molha ela com um pouco de sabão e bota em cima do botijão. Se ela estiver vazando, ela vai borbulhar. Se ela estiver se borbulhando, você tem duas opções. Primeiro, tentar com a mão apertar um pouco mais e ver se para. Se não parar, o ideal é que você contacte de imediato a empresa, para a empresa verificar o que está acontecendo. Pode ser um problema do botijão, que se for um problema do botijão, a revendedora troca imediatamente. Se não for um problema do botijão, pode ser um problema no resto do sistema, ou seja, na válvula ou na mangueira, ou às vezes até no próprio fogão. Mas isso o técnico que vem, ele está treinado, ele está capacitado para verificar isso. Ele tem que olhar ali na válvula, a validade da válvula. Se estiver na validade, ela ainda pode estar com algum problema, está com a pressão errada, alguma coisa. A mangueira pode estar tendo um vazamento. Então você tem que observar tudo isso para você garantir a segurança do gás dentro da sua casa. Essa cartilha aqui, que é do programa Gás Legal da ANP, ela mostra os perigos, as orientações, orienta as pessoas, mas também tem o foco de fazer com que haja um crescimento de revendedoras legalizadas, registradas no país, não é isso? Exatamente, Débora. É uma das utilidades dessa cartilha, é mostrar, dizer para o consumidor como é que ele pode observar o que é um legalizado. E a importância que tem um legalizado. Ele, em alguns momentos, ele diz o que você deve observar para identificar um legalizado, tipo, qual é a empresa, exigir nota fiscal para saber qual é o telefone. E esse programa é um programa que hoje, vitorioso, na nossa opinião, vitorioso. É um programa que você tem um crescimento de mais de 30% nas revendas legais, legalizadas no país. Isso é um dado muito importante. Você tem regiões que você... Em pouco tempo, né? Porque o programa é de setembro de 2010. Exatamente, é um ano e sete meses de programa. E você tem uma adesão da sociedade muito grande e dos próprios revendedores. Porque o revendedor irregular, ele não só oferece perigo para o consumidor como geral, como ele é um problema para o autorizado. O autorizado é obrigado a pagar imposto, né? O autorizado tem que manter ali o quadro dele funcionando, tem que atender todas as normas de segurança. Isso tudo custa dinheiro, né? Isso tudo está embutido no preço. O não autorizado não precisa nada disso. Ele armazena dentro de casa, né? Armazena dentro de garagens, nos quintais e tudo. Tudo isso de forma irregular e sem nenhuma observação de segurança, das normas de segurança. Perigosíssimo. Você tem casos como nós tivemos agora há pouco tempo no Mato Grosso, uma operação grande que nós tivemos no Mato Grosso, casos de nós encontrarmos supermercados com 20 botijões no subsolo, né? No subsolo. Quer dizer, se vaza um botijão desse, né? E acumula gás como aconteceu no Rio de Janeiro, é uma explosão monstruosa. Pode ser uma explosão monstruosa. A gente, também é outra coisa que o público em geral diz o seguinte, a explodir um botijão. O botijão em si, ele não explode, né? O vazamento de gás dele acumula no ambiente, aí normalmente o que explode é o ambiente. Você pode até achar um botijão que esteja rasgado por causa da explosão, mas foi decorrente da explosão, não foi ele que explodiu e ele não explode de fora para dentro, ele explode de dentro, ou não explode de dentro para fora, ele explode de fora para dentro. Ele sofreu a explosão, não foi ele que foi a explosão, não é uma bomba, né? Agora, é potencialmente muito perigoso. Se você não observar todas as normas de segurança, ele é potencialmente perigoso. E isso o programa conseguiu levar para o consumidor, né? Conseguiu. Hoje nós temos, assim, um aliado importante que é o consumidor e quando ele consegue, de pronto, visualizar o que não é um legal, né? Ele tem feito denúncias pelo nosso 0800, né? Ou pelo site, ou até para o corpo de bombeiro, né? E nós temos tido uma crescente muito grande dessas informações. Nós temos sabendo quem são, aonde estão e temos conseguido ir lá, né? Resolver esses problemas. E isso tem diminuído o corpo de bombeiro agora de Mato Grosso. Não deu as informações, nós tínhamos na região de Cuiabá e Vazia Grande, algo em torno de 70% do comércio irregular. 70% da revenda de gás nessa região era irregular. Hoje está quase extinto esse irregular lá. Em operações nossas de fechamento, de procurar e de saber quem está fomentando esse mercado. Esse é o principal alvo do programa. Quando você pensa em gás, gás não é um... ele não cai do céu, ele não é como um outro combustível que o sujeito atravessa a fronteira para um outro país, qualquer nosso aqui, e faz um tanque falso e traz 100 litros, 200 litros de gasolina. Não. Gás você consegue rastrear ele do botijão até dentro do poço de petróleo. Então você consegue toda a cadeira. Se existe um irregular, existe um regular que está fomentando ele. Esse regular é nosso alvo principal. Nós somos a agência reguladora dele. Então esse é o nosso alvo. Esse a gente tem combatido esse fomentador ao irregular de forma venente e inclusive fechando alguns, caçando a sua inscrição, caçando o seu certificado de funcionamento. Agora, é crime transportar ou armazenar gás que não esteja autorizado pela ANP? Tem multa? Aí a gente sai do âmbito administrativo para o âmbito penal. Existe uma discussão. No âmbito penal, existem os enquadramentos que você pode dar, principalmente na questão de proteção do consumidor. A lei do consumidor diz claramente que é proibido armazenar, comercializar, produtos derivados de petróleo, inclusive gás. E você tem uma série de normas. Armazenar é crime. É crime. Armazenar gás em quantidade é um crime passível de cadeia. Passível de cadeia e cadeia grave. Por quê? Porque você está pondo em risco toda uma região. Você imagina seu vizinho que tem 30 botijões armazenados, ele todo fechado e no final de semana inteiro vazando um botijão. O sujeito chega na segunda-feira e acende o interruptor de luz. Chega no domingo à noite e acende o interruptor de luz. Se fizer uma fagulha, esse prédio vai virar uma bola de fogo. Porque quando ele explodir esse gás, as válvulas dos botijões, os que não foram explodidos, as válvulas vão vazar. E isso vai virar um fogo monstruoso. Você pode olhar que grande parte, eu arrisco, a gente brinca muito, a gente diz que 110% de todos os acidentes de incêndio em favelas ou foram iniciados por botijão, por vazamento em botijão, ou tiveram como agravante o fato de ter botijões em excesso armazenados de forma irregular na região. Então, é um perigo muito grande o armazenamento e é importante que o consumidor saiba disso, é importante que ele denuncie. Se do lado da casa dele tem um revendedor que não tem uma placa, que não tem alguns itens fáceis de você verificar, a placa da ANP do lado de fora, o portão ele tem que abrir para fora, não é um portão, ele não pode ser corrediço, não pode ser, porque tem algumas regras de segurança que dizem por que isso. Então, é fácil você ver. Normalmente, o não autorizado não observa isso. Não tem extintor de incêndio, ele não tem uma balança. Se você chegar num revendedor não autorizado, normalmente, se você pedir uma balança, ele não tem. Se você olhar para dentro do revendedor, os botijões estão armazenados da forma aleatória, não estão guardados em pilhas separadas, numa plataforma de cimento. Não tem identificação nenhuma. Esse é um sujeito perigoso. Esse é um sujeito perigoso. Às vezes, até por inocência de alguns, que a gente não costuma tratar dessa forma. A inocência é um negócio, nesse área de gás, que nós não aceitamos. Então, para poder ter um produto seguro, é preciso comprar de uma revendedora autorizada e ponto final. Para você ter a garantia de segurança, você tem que comprar um produto de um autorizado. Inclusive, Débora, porque a gente tem uma coisa importante que você deve notar isso. A área mais íntima que você tem numa casa é a cozinha. É a sua cozinha. Você leva para a sua cozinha as pessoas da sua maior intimidade. Não é todo um visitante seu que chega lá e entra na sua cozinha. O entregador de gás, ele entra na sua cozinha. Ele entra na sua cozinha, ele mexe no seu fogão, muitas vezes ele bebe uma água sua. Então, é um sujeito que você tem que ter confiança naquele sujeito. Então, não pode ser um qualquer, não pode ser uma pessoa que você não consiga identificar. Então, isso é uma coisa também que demonta a importância de você ter um regular. Você sabe quem é o sujeito. Você tem como verificar se aquele sujeito, se ele se identificar pelo telefone, você tem como ligar para a empresa e dizer, olha, tem um fulano aqui, identificar. Então, isso nos dias de hoje é muito importante. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço a vocês e estamos aqui à disposição de vocês, no que vocês precisarem e do consumidor em geral, no que precisar da Agência Nacional de Petróleo. Muito obrigada. Mais informações no www.anp.gov.br. Agora, se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e eu espero você no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho